Bom, nesse vídeo aqui eu trago gameplay de FIFA 19 Onde eu e meu irmão, aquele, isso, aquele Que eu e meu irmão gravamos no modo vale tudo Nesse modo do FIFA, que tem o nome auto-explicativo Realmente vale tudo, vale, vale tudo, vale tudo 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 Tem nenhum tipo de falta e nem impedimento Vocês vão entender melhor durante o vídeo, mano Espero que gostem, tamo junto Tá, vamos jogar o modo vale tudo, então, sem falta Eu vou jogar com o Chelsea Então eu vou jogar com o Lê Um bom malandro, conquistador Tem naipe de artista, pique de jogador Tendo que esse modo não tem falta, não tem impedimento E não tem gol Do Liverpool não Mas não Tá bom, mas é poucas goias Tapou Eita Uuuuuh Porra, não foi esse canteio não Vai Vai Eu tenho que dar uma tornado, mas aperto o botão errado Porra não Eu acho que o Hazard nem tem 5 selos de drible É Eu acho que ele tem 4 Uuuuh Caramba, que emoção Pô, Davi Ele vai tomar E agora Ele vai tomar Ai ai, eu esqueço Mas Eu não vou esquecer Boberini Aqui ó Descabas É isso aí que ele fez, só que ele errou, jogou a bola pra frente. Nossa, que passe hein, que pariu, vai ferir, vai ferir, vai ferir, vai ferir, vai ferir, Ah, mentira, mentira, uuuh, deita em mim, cara. Não tem mão, é sem falta, pô, vai ter tudo, né? Não, velho, tudo vai ter mão. Nossa, Benora, vai com o Vatite, vai com o Vatite, ah, barulho não fez com o meu Willian. Vão, vim, vim, vim. Vim! Bom, vamos lá. O que tá? Que tá? Vim! Que pariu, cara? que isso cara não tô lá o robertson corre mais que o william tá bom não é bosta não dá não dá Tá me dando, né? Embora! Embora! Caramba, que coisa vai passar. Titu! Você olha só? Pode ser. O Bélodica contra a Alemanha? Pode ser. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não. Não, o Werner não. O Werner vai deitar, filho. Vou jogar para a Ale. Se ele só não... Ah, não, se ele não mora aqui. Se doce. Ai, eu só tomo esse gol. De olho no pai. Falta do meu canal aí. O Kaké é monstro. O Kaké. Ainda mais esse mole aqui, né? Ele ficou lá em paradão e o impedimento foi. Nossa, o maluco foi de soco na bola, meu jogador. O jogador? Aham. Parece um goleiro. Olha o outro raso aqui. Não tá nem. Não, eu acho que não funciona. Ok. Não, não. Não, não. Qual é a Três dos Goretzka, você rapa? Goretzka, Goretzka, Goretzka. Ah, vai tu? Ah, peraí. Aquele ali é o verdadeiro cabeça de cumprido. Não, não. Não, não. Não, não. Eita. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Eu nem queria botar ele em campo, porque ele ia botar o Miller, mas o Miller não foi convocado. Quem que é? Que potência? Não. Ele tá jogando mais que o teu jogador? Nenhum jogador te deu assistência? Beleza, pô. Tenho que fazer 4 a 1. Não, nem vale. Ah, não. Eu tava zoando, filho. Eu tava zoando, filho. Último venner. Quatro atrás. Filho do filho. Meu Deus do céu, filho. Eu não consigo marcar, filho. Último venner impedido. Não, pô. Ah, meu Deus do céu, cara. Tão caçando o venner em campo. Cabeça de... Ah, não. Ah, mas que que é isso, cara? Você deve ter deixado 3 zagueiros. Sério? Tá 4. Nossa. Espera. Tá 2. Óbvio que pegou o Kakó. Ah, tá a mãe da carreta. Desse nego de ele. É, acabei de encarar. Tô passando ele, porra Não, conta Bola Não, não Não O jogo vai acabar, amigo Mentira Cara, que isso, cara Esse jogo é quebrado O jogo que eu peguei, tu tá reclamando esse aí, cara Podia estar com o fato Nossa, passou a carreta Acabar, quer ver? Agora que eu fiz o jogo E assim E ali, assim, cara E aí, faz isso Ah, cara E eu não consigo fazer jogo com o time velho, né? Eu não toquei, eu não apertei o botão Que jogo, filho da mãe, cara Não, porque É, eu vim tocando até hoje, cara É, eu vim tocando até hoje, cara É, eu vim tocando até hoje, cara Entendi Ah, não Não Você tá um carrinho desse Cara, será que ele não tá de S.A. não? Deve tá Safado Ah, velho Ah, velho Não, velho Eu acho que alguém não vai fazer o último ZM hoje Eu vou, cara Posso fazer pênis Ah, não Não dá falta Tu é meu centroavante, Werner Tu tem que subir mais que todo mundo, cara Ah, tá Então, na frente lá Eu chato Eu achei que era o cross ali Não Werner Eu não acredito, cara Eu acho que não vai entrar Eu não acho o Werner, cara É todo mundo um boirinho Também que é, alemão, cara Que é tão negro Ah, meu Deus do céu, cara Que jogo do ca... Meu jogo, né? Eu Nossa senhora, Jonego Ah, era eu, velho Tomé Então faz isso aí, velho Uh, vai já Não trova essa coisa, velho, cara Não quero mais, o cara quer fazer o Govundo com o Gnab Não, eu não vou fazer o Google, velho Mentira, o cara quer fazer o Google, velho Óbvio que ele vai fazer o Google, velho Não, cara Como é isso, o Werner? Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Não, foi não, foi golo, o Werner Eu vou comemorar Ah, eu não, não é teu caminho Não, pode, pô Vai, pô VAMOS VENER VELHO Caralho que golaço Vener é o melhor do mundo, topo reto Foi contra Que? Contra essa? Foi contra a tua família? Foi contra? Não, foi contra o Vener Por que que ele comemorou então? Porque não foi o company comemorado? Merda, foi muito bonito Não Ah, eu aperto por trás Tá lá Como assim? Não pode dar risco Não pode Chato, cara, chato, cara Chato tá ganhando pra quem fazer mais gol, cara Chato, cara, chato, chato Chato Puta essa Cabeça de Alemanha Então, gurizada, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Ainda tô começando esse meio de vídeo de futebol Mas com o tempo eu vou evoluindo Não esqueçam do like e comentário De compartilhar esse vídeo com algum amigo Se inscrevam no canal que em breve terá mais conteúdo Tamo junto e até a próxima Três, todos os vídeos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau